Música Começa amanhã o 6º Congresso de Psicologia da UEL e 3ª Oficina Pró-Saúde 3. Conversações das políticas públicas tecendo a rede. As informações com a repórter Fiamme Loíza. A estudante Michele Munhoz Guarnieri faz parte da comissão organizadora do evento. Michele, o que será abordado no Congresso? Esse ano a gente optou por explorar as políticas públicas e fortalecer a rede de Londrina para que os serviços estejam mais conectados e assim a gente tenha mais potência na hora de atender os usuários que por fim a gente quer beneficiar eles. Então essa foi a nossa intenção principal esse ano, de construir essa rede e fortalecer. E por que essa temática? Desde o ano passado a gente tem vivido um momento político aqui em Londrina de muita tensão tanto no sentido macro quanto micro e isso repercutiu aqui na universidade na falta de verba o que estava inviabilizando se fazer um congresso. Então os alunos quiseram tomar parte junto aos docentes para que a gente pudesse construir um congresso, uma comissão unificada e fazer um congresso que fizesse sentido para todos também. Quais os destaques da programação? Olha, na nossa abertura a gente vai ter o João Nery, que é o primeiro trans do Brasil, ele vai estar lançando o livro dele, ele vai fazer uma fala também. Depois nós vamos ter mini cursos, mesas redondas, apresentação de projetos da própria UEL, disso na quinta e na sexta. No sábado nós vamos ter o Psicoarte, que vai ser o evento de encerramento com oficinas, exposições, vai ter discotecagem, workshop, poesia, vai ter diversas atividades e é para a comunidade participar também. Como o congresso contribui para a formação dos profissionais da área? Então, a gente acredita que ficar só na teoria é bom, mas não é mais importante, porque é a prática que faz a maior diferença. E a gente estava vendo uma defasagem nesse sentido do nosso currículo. Então, nós temos buscado cada vez mais que os profissionais tenham tanto um respaldo teórico, quanto uma aproximação com a prática, para que assim também eles sejam melhores profissionais na hora que eles precisarem enfrentar a realidade, que é bem diferente do que a gente vê aqui no meio acadêmico, a realidade é mais difícil, tem que enfrentar várias coisas, burocracia. Então, a gente está tentando fazer um congresso que prepare o profissional, não só para ele interagir com a abordagem que ele escolhe, mas para que ele esteja preparado para lidar com a realidade e com a diversidade que ele vai ter que viver no cotidiano.